E a Polícia Federal deflagrou uma operação para combater propaganda, contrabando e venda ilegal de cigarros eletrônicos em Chapecó. O Geovan Petri está chegando ao vivo para trazer esses detalhes. Bom dia, Geovan. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no SC Noir, a operação que foi deflagrada no dia de ontem. Como você mesmo disse, é a repressão, a propaganda, contrabando e venda ilegal daqueles dispositivos eletrônicos para quem gosta de fumar, os famosos vapes. E foram cumpridos então quatro mandados de busca e apreensão, sendo dois em residências e dois também em estabelecimentos comerciais aqui de Chapecó. De acordo com as investigações, elas se iniciaram no mês de março, após o recebimento de informações registradas na plataforma fala.br. Por meio da internet e estabelecimentos comerciais então aqui da região oeste de Santa Catarina, era feita então esta divulgação e também a comercialização. Na ação, foram apreendidos 10.600 reais em dinheiro, aproximadamente 500 cigarros eletrônicos, 256 essências e 144 energéticos e outras mercadorias de procedência estrangeiros. Envolvidos então vão responder pelo crime de contrabando, com pena que pode chegar a cinco anos de reclusão. Através de uma portaria da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela proíbe a importação e também comercialização e distribuição, o armazenamento e inclusive o transporte e propaganda deste tipo de dispositivo. E o crime é tipificado como contrabando e pena então pode chegar, como eu disse há pouco, a cinco anos de prisão. Volto com vocês no estúdio.